Eu sei que ainda sou criança, tenho muito o que aprender Mas quero ser criança, quando eu quero ser Nosso mundo é um rinqueiro, como é assim as maras de mim Ele será todo seu, se você pensar assim Vamos construir uma fonte em nós Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu Com amor que existe em nós E você que é gente grande, também pode assim crer Se amar é importante, do meu mundo e para o seu Mas eu tenho a esperança de você ser meu amigo De voltar a ser criança, pra poder brincar comigo Vamos construir, uma fonte em nós Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu Com amor que existe em nós Amor que existe em nós Tudo que existe em nós Como se pode conseguir E tudo é assim, é assim É assim, é assim A gente vive muito mais feliz Vamos construir, uma fonte em nós Uma fonte em nós Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu Com amor que existe em nós Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu Com amor que existe em nós Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu Com amor que existe em nós Obrigado.